olá nação azulina sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do chaves remista atacante e meio argentino negociando com o clube do remo a gente vai falar sobre isso neste vídeo lateral esquerdo deve permanecer mesmo para o ano que vem e o executivo de futebol do leão já está contratado isso e muito mais agora e mais um vídeo aqui do canal vem com a gente bom galera já peço que você deixa o like nesse vídeo é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no brasil no mundo quero muito galera chegar na meta de 400 likes nesse vídeo o último vídeo que a gente gravou a gente conseguiu ultrapassar essa marca então conto muito com vocês muito importante mesmo que você deixe o like de vocês porque aí mais remistas conhecem o nosso canal claro peço também que você se inscreva no canal ative as notificações lembrando assim que chegarmos na marca de 15 mil inscritos tem sorteio de camisa do remo aqui no chaves remista esse vídeo tem o apoio patrocínio da bete nacional a bete dos brasileiros sempre com as melhores cotações do mercado futebol nacional internacional e muito mais com a facilidade do depósito e saque imediato via pix então pega o celular aponta para esse QR code na tela o acesso primeiro comentário fixado e faça a sua profecia com a bete nacional recado também aqui da monte estética automotiva o lugar onde você vai levar o seu carro para limpar o botão do seu carro para lavar e livrar daquele aquele tratamento especial que o seu carro merece a você pegar sua família viajar por aí com grande conforto e claro a grande facilidade no valor também você tem uma ótimas condições para levar o seu carro e sair com serviço espetacular a monte estética automotiva fica aí na rota de clube no loja 2 no estado da providência ela me deu em essa região então galera não peca seu tempo e diga que você é escrito do chávez remista que você vai ganhar condições especiais para monte estética automotiva eu quero conversar com vocês a respeito dos assuntos deste vídeo né pessoal primeiro relacionado galera a questão do executivo de futebol é nesse final de semana e surgiu o nome do alex brasil que inclusive já foi executivo de futebol do pai sandu acho que vocês vão lembrar daquele meme onde ele segura o relógio e fala para o atleta do rolex né você quer esse rolex na hora que o atleta do pai sandu vai pegar o relógio ele puxa meio que viralizou isso aí nacionalmente inclusive na esse meme e ele foi executivo do pai sandu no ano de 2016 o ano que o pai sandu disputou a série b também foi campeão na copa verde é porém a negociação com ele ele não avançou e o remo depois disso ficou muito muito próximo né de nego de anunciar a negociação com o alarcão pacheco que estava é na chapecoense é assim está gravando esse vídeo 15 para as 7 da noite pode ser que talvez ainda hoje tenha uma atualização sobre o alarcão pacheco nas próximas horas vamos aguardar para saber se ele vai ou não fechar com o clube do remo para a próxima temporada e você sabe né galera executivo de futebol é uma é uma função ainda que polêmica no futebol paraense inclusive eu conversei com o marlon no podcast aqui do canal que não assistiu clica aqui galera para assistir tá tá muito bacana mesmo papo com o malo é e ele falou que essa função de executivo de futebol no remo ele retornou agora nessa segunda passagem não deu resultado não deu frutos ainda para o clube é do remo em relação ao trabalho do executivo inclusive ele comentou que tanto o joão galvão como o ney pandolfo né que era coordenador e o executivo de futebol respectivamente não agregaram tanto assim no remo esse ano 2022 e algumas vezes deixaram o presidente favelmente sozinho para resolver os dois pepinos os caras não apareciam só ganhava o deles ali final do mês e o trabalho não rendia não tinha cobrança nos jogadores não tinha é um trabalho realmente que o executivo é designado a fazer então é uma função ainda polêmica que no futebol paraense para alguns torcedores nem deveria existir executivo de futebol aqui em belém mas o remo aí segue negociando para ir para as próximas horas talvez anunciar seu mais novo executivo de futebol hoje também a gente leu a matéria do portal roma news onde o leonan ficou praticamente acertado na quando que vem verbalmente já tem uma uma um acerto com o clube do remo falta apenas assinar o contrato que seria até o final da série c do ano que vem né e o leonan pelo que eu vi nas postagens também nas redes sociais aí do chave gemista é a grande parte a prova a permanência dele para o ano que vem claro tem essa questão clínica do leonan porque ele se lesionou bastante nesse ano 2022 inclusive em jogos decisivos ele acabou saindo ali o renan castro entrou não deu certo e mas mostrou que tem qualidade um bom cruzamento uma boa finalização vez o gol do título para esse contra o país andu né lá dentro da curuzo então fica essa expectativa para que ano que ano que vem o leonan esteja melhor fisicamente possa ajudar o clube do remo é nessa próxima temporada o marcelo cabo aí com certeza deve estar participando dessa avaliação tanto os atletas que vão permanecer como os que vão ser contratados já que nesse momento ainda eu não tenho executivo como eu disse para vocês e o marcelo cabo deve estar coordenando isso por tudo isso tudo por trás junto com o presidente Fábio Bentes e os seus pares aí de diretoria bom mais uma vez galera que eu falava assunto aqui com vocês de alguns nomes que estão surgindo aí né nos bastidores aí bastidores não né nos grupos de WhatsApp da vida aí vai para o Facebook pessoal fica na dúvida aí vem perguntar para gente né inclusive aí a imprensa até escreveu sobre isso é e hoje saiu a matéria do portal Roma News também onde é dizem que o clube do remo está negociando realmente com o Diego Torres o meio argentino que estava está nessa temporada jogando pelo novo horizontino porém nessa mesma matéria é é explicado na verdade essa outra matéria foi do torcedores.com explica que o Diego Torres também tem uma conversa avançada com Vitória da Bahia para disputar a série B do ano que vem Vitória conseguiu acesso né vocês vão lembrar disso e aí complicaria claro uma contratação para o clube do remo eu fui mais uma vez me formar com pessoas ligadas ao futebol do clube do remo e me informaram que não procede de novo se não procede essa história de Diego Torres aí não procede nem o nome ainda desses que estão negociando aí o remo confirma que estejam fechando para a próxima temporada outro nome que surgiu hoje né foi de um jogador muito conhecido e talvez aqui por muitos sempre pedido né podemos contratar que é o do Léo Gamalho Léo Gamalho também surgiu aí também não procede foi informar fui fui me informar sobre isso e não passa aí de fake News pessoal Léo Gamalho tá disputando a série A do Brasileirão pelo Curitiba tem um alto salário o do remo não iria se arriscar a fechar um contrato com jogador de série A desse nível ganhando tudo isso para jogar uma série C então esqueça pessoal que vocês lerem por aí relacionado ao Léo Gamalho nesse momento é fake News tá bom assim como o Diego Torres não procede aí a questão de negociação com ele para o ano que vem tá bom pessoal então é isso qualquer atualização de notícias a gente volta aqui para conversar com vocês porque vai começar a surgir uma coisa aqui uma coisa ali mas oficialmente mesmo remo não postou nada tanto de executivo como de jogadores contratados seguimos aqui aguardando para que nos próximos dias ou as próximas horas a gente possa começar a desenhar realmente o que vai acontecer no leão azul paraense na próxima temporada galera deixa o like se inscreva no canal compartilhe com seus amigos é muito importante de verdade esse vídeo chegue no máximo de remistas possíveis tamo junto e até a próxima valeu profetizou ganhou sacou e a cotação não tem outro igual profetizou ganhou sacou saque imediato via pix bem legal profetizou ganhou sacou ai então deu jogo na bet nacional profetizar é bom fazer um saque via pix é bom demais então segue a visão do profeta que a cotação da bet nacional é sem igual